O que é isso? Oi 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 pessoas Oi pessoas Oi pessoas Oi pessoas E você, vai falar nada não? Tome O que é isso? Você está filmando? Tá Vai mandar para o Jundu Tchau Tchau Tá postando para todo mundo aí Tchau Pronto, tome Ela esquece de ver o celular Que 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 Ih, acho que ela virou a câmera É, tá filmando as pernó Cadê? Melhor Não 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 Eu Não 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 Obrigado.